A capoeira está em festa neste mês de outubro com a comemoração dos 50 anos do Mestre Cobra e dos 25 anos da Abadá Capoeira. Centenas de capoeiristas de diversos estados visitaram a cidade de Amparo, interior de São Paulo, na última semana. Eles prestigiaram o aniversário de Antônio Marcelo Rodrigues, conhecido por todos como Mestre Cobra. A capoeira é uma arte marcial brasileira que mistura esporte, cultura popular e música. Criada principalmente por descendentes de escravos africanos, é caracterizada por golpes rápidos e movimentos ágeis. O aniversário foi marcado por um fim de semana repleto de atividades. A que mais atraiu os seguidores foi uma caminhada simbólica, que relembra o trajeto de Mestre Cobra quando ia aos treinos ainda criança. O percurso começou numa praça perto de sua antiga casa e chegou até a Praça da Bandeira, onde as aulas aconteciam na quadra do prédio, que hoje é sede da Polícia Militar de Amparo. Aqui foi onde o Carlão iniciou o seu trabalho e foram feitas várias gerações aqui, alunos, que foram treinando. Só que eu treinei aqui com ele durante quatro anos. E era quatro anos fazendo essa caminhada que vocês estão fazendo aí, eu fazia, pra vir treinar. E quando chegava aqui tinha que dar dez voltas aqui ainda. Isso era só aquecimento. Mestre Cobra, eu começo dando os parabéns pelos seus cinquenta anos. Inclusive, mostra pra gente, você recebeu uma placa em homenagem ao seu aniversário. É, isso é uma placa em homenagem ao meu aniversário, aos cinquenta anos, do povo dos Estados Unidos. Bom, eu começo perguntando, qual foi o seu primeiro contato com a capoeira? O meu primeiro contato com a capoeira foi revendo uns amigos num clube onde eu era sócio. E eu vi eles jogando capoeira no fundo de uma quadra. Aí aquilo me chamou a atenção e eu nem sabia o que era. Aí eles perguntaram, é capoeira. Aí você quer aprender? Eu falei, ah, eu queria. Aí eles começaram a mostrar a ginga. Aí ele falou assim, mas o mestre, a gente não é mestre, a gente é aluno. Como mestre, dá aula no Largo da Cadeia, que hoje é o Batalhão da Polícia Militar. Falei, sim, então eu vou lá procurar esse mestre. E o ano era de 1980. Em 1980 foi quando eu cheguei aqui e aprendi os primeiros passos da capoeira. Atualmente morando no Rio de Janeiro, o Mestre Cobra aproveitou o evento para reencontrar amigos capoeiristas da Velha Guarda. Além do aniversário de Mestre Cobra, foi comemorado também os 25 anos da entidade Abadá Capoeira. Explica um pouquinho o que é essa entidade. Abadá Capoeira, ela nasceu no Rio de Janeiro, através do Mestre Camisa. A princípio ela era só no Rio, depois ela foi ramificando pelo Brasil inteiro. Começou a atravessar as fronteiras dos países. Hoje está no mundo. Abadá Capoeira está em 56 países. Em Nova Iorque, por exemplo, a capoeira já está sendo desenvolvida há mais de 25 anos. Em Nova Iorque, pela Mestra Ergina Lima e na Califórnia, pela Mestra Márcia Cigarra e em vários estados, o trabalho da Abadá Capoeira, do nosso presidente fundador, Mestre Camisa, do Rio de Janeiro. Em 1991 eu conheci o Mestre Cobra. Aí ele me levou no Rio de Janeiro, me apresentou ao Mestre Camisa. E lá eu aprendi o sistema de ensino desenvolvido pelo Mestre Camisa. Me profissionalizei na capoeira. São mais de 40 cidades hoje. Então a gente tem diversos tipos de trabalho, principalmente os trabalhos sociais. O trabalho realizado pela Abadá Capoeira é um forte instrumento de integração social, já que desenvolve diversos projetos e trabalha com todas as classes. Fala um pouquinho desses projetos sociais que você desenvolve em Nova Iorque. Pois é, o meu trabalho começou a ser desenvolvido nos bairros Washington Heights, Harlem, dou aula também no Bronx, Brooklyn. E a capoeira, ela é uma coisa que eu via, os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos no Rio de Janeiro, nas comunidades, nas favelas, na Rocinha. Desde a primeira vez que eu tive esse contato e eu vi que as coisas que estavam, como a capoeira estava beneficiando as comunidades, eu voltei para Nova Iorque com essa intenção de também dar continuidade a esse tipo de trabalho que está sendo desenvolvido pela Abadá Capoeira aqui no Brasil. A gente atende a faixa de 600 crianças em Pedreira, 200 em Jaguariúna e 100 na Olambra. E estamos entrando também na posse com as 50 crianças lá. É um projeto social que visa resgatar as crianças das ruas e levar para o esporte através da capoeira. Em 1996, com o incentivo do mestre Cobra, eu parti para Santa Catarina, Florianópolis, eu e o professor Merenda, para difundir a Abadá Capoeira no estado de Santa Catarina. O fim de semana de comemorações foi encerrada com um aulão, onde centenas de capoeiristas, amadores e profissionais participaram e se divertiram ao fazer parte da roda. E só venho aqui para essa festa aqui, agradecer ao mestre, dar os parabéns nesses 50 anos de vida dele, que venha mais 10, mais 10, mais 10, até chegar aos 100 como ele quer. Vim aqui parabenizar o Cobra, participar desse momento que são 50 anos, 50 anos só se faz uma vez, e agradecer o quanto ele me ensinou na minha trajetória. Agradeço a vocês, agradeço a todos os capoeiristas de uma forma geral, as pessoas que passaram pela minha vida, as pessoas que eu tive uma relação de amizade, de treinamento, e dizer que a capoeira é um forte veículo para que você possa ajudar a mudar a vida de uma pessoa, a mudar para o bem. Música